Eita! Olha só quem tá de volta! Ha! É ele mesmo! O Passinho do 65! Agora que a panelinha do Larilá fica doidinha de vez! Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio Dino de novo Valeu, valeu Não tem pra mais ninguém, é 65, é Flávio Dino Esse é bom e é do bem Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio Dino de novo Valeu, valeu Não tem pra mais ninguém, é 65, é Flávio Dino Esse é bom e é do bem Sai, 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 sai Sai dessa panelinha, já conheço essa conversa É blá, 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 iladainha Vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a testa só começou Vem com a gente, vem curtindo Passinho do 65, passinho do 65 Todo mundo agarradinho no passinho do 65